Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Tô aqui em Sertanópolis Tô dando um rolê nas 800 do Jonathan O bagulho aqui é... Demonstra, hein, véi? Vamos ver de qual que é aqui Vamos ver como que tá aqui o bagulho Aqui, mano Nota que é pique, hein, tio Tô vendo se tem novinha nessa cidade Mais parado que minha vida é amorosa Stacia da hora, hein, tio Aqui, vira, vira Só tem o radar aqui no meio dessa avenida E fodeu, hein Barulho louco Tá filmando? Tá filmando Bichas, aí pina na sedeira Eita! 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 E vai, bobo Pô, acho que eu não desci nessa rua aqui não, hein Não conheço nada Uhul Falei, ela é bom, hein É melhor que da minha É só eu achar o lago, eu tava no lago Um, 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 um Um, 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 um Este bagulho aqui é sem saída, caralho Errou na rua Os manuim dói, né E vai na rua ele mó quebrado Um, 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 um Um, 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 um Os caras não estão acostumados a ver, né E tocar o bagulho desse jeito, assim Mano, eu tô perdido, hein, véi Caralho, onde que eu largo dessa porra, mano Pra lá, hein, doido Um, 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 um Onde que é o lago aqui mesmo O lago O lago da entrada Cara, pra pegar aqui, ó Essa rua aqui, ó Hã? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Até o Itaú Aí, Itaú, você desce Aí, você vai ver o lago lá Beleza, obrigado Eita 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 Caralho Mano, cidadezinha esquisita de andar, tio Essa aqui, o mano, falou Na hora que chegar no Itaú, eu viro Enigma O Eita O O Eita Amém. 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 Ô, lago em que rua aqui descendo? Qual rua que eu desço pra sair no lago? Lago. Aquela ali. Lá onde que tá aquele carro branco lá dando seta? Tirando essa, aquela ali que pode descer. A saída vai vir por lá. Lá onde que tá aqueles carros lá descendo? Aquele lá. Onde que o preto desceu ali? Beleza. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tomaram o cu, tio? Me perdi, mano. É isso aí, galera. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal. Deixa aquele like no vídeo. É nóis. Sou mais perdido do que você aqui em Tirantei mesmo. Tamo junto até o final. Deus no comando. Fui.